Música A missão principal é sempre estar próximo da sociedade. Um policial formado para a sociedade, para proteger a sociedade. Bom dia, escola! Bom dia, bom dia! Nós, policial, gritar sobre a proteção de Deus, que estamos compromissados com a defesa da vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana! Música E é isso que a gente passa para eles. A gente é uma polícia protetora dos direitos da nossa sociedade. Para um soldado, para um oficial, seja o que for, e aquilo faz com que ela tenha uma aversão à polícia. Então, lembrem-se, senhores, rapazes e moças que estão aqui. Vocês são responsáveis pela figura da polícia militar. No momento da abordagem, no momento da ocorrência, sejam firmes, mas educados. Educados! Não se esqueçam nunca disso. Se nós agirmos assim, tenho certeza que vocês passarão 30 anos aqui tranquilamente. Vocês hoje são pais, são irmãos, são mulheres, de policiais, de homens e mulheres que cuidarão do estado de São Paulo, que salvarão vidas, que farão a diferença na sociedade. Se orgulhem dessas pessoas, como eu tenho certeza que eles já se orgulham da polícia militar e como nós nos orgulhamos de sermos policiais militares. Nós somos a família cinza bandeirante, somos a família policial militar, somos irmãos de armas e sempre será assim. Eu sempre prego três palavras básicas aqui, que é o meu tripé de formação. É disciplina, que é o respeito às leis, às normas, aos regulamentos existentes tanto na polícia militar como na sociedade, que regem as relações na sociedade. É profissionalismo, que a gente sempre prega na polícia militar com técnicas, procedimentos operacionais e o comprometimento com a instituição policial militar, o envolvimento com a polícia militar em todo o seu sentido. Música 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 Música